Fala aí povo bonito, aqui é a Malandra202 trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um episódio Eita carai, que isso? Mais um vídeo da nossa série de Craves e Craves 3.0 pra vocês, certo? Então se você não tá acompanhando a série, aqui embaixo na descrição tá um link com todos os episódios E aqui em cima também tá um link com todos os episódios, o cardzinho, certo? Você que escolhe onde é que você quer clicar, certo? Então meu povo, no nosso último episódio a gente começou a mexer no modpack do Witchery No mod do Witchery, que é muito bom, muito irado e a princesa sumiu de novo A piranha deve tá lá no Nether Ó, tá vendo? Não tô vendo a piranha me seguindo É, ok, melhor porque aí, mano, olha isso aqui galera Olha o tanto de flor que tá spawnado aqui no rolê Isso aqui é absurdo, isso aqui é um absurdo de tanto de flor que tem aqui, né? Mas tudo bem, bom, no nosso último episódio a gente começou a mexer no Witchery A gente fez alguns utensílios do Witchery aqui, certo? Temos o caldeirão, temos o forno, barra fogão, que eu não sei o que que é ainda Oven, acho que é forno E temos aqui a nossa distillery Fizemos também um altar que a cabeça do Wither estava aqui Porém, tanto da via, eu não me atentei a um detalhe O modpack atualizou, ele tá na versão 3.0.2 agora Antes era 3.0 Mas ele tá na 3.0.2 Ele teve uma atualização pequena no mod do Super Heroes E fez com que a configuração da Duplicator 3 parasse de funcionar Tanto que ela já voltou a crescer Tava parado antes e eu botei Olha, viu? Cresceu aqui, 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 na hora Você precisa ver que eu não tô mentindo Certo? E botei aqui a cabeça do Wither Skeleton Pra gente realmente ver se vai conseguir duplicar ou não Agora eu tô confiante Acho que vai dar, senhores Mas, bom, vamos lá Eu já tinha começado a gravar esse episódio antes Mas me incomodou muito o fato da árvore não ter duplicado E aí fui ver isso E tava faltando uma configuração Mas o que eu queria fazer Eu quero duplicar Eu quero aumentar a força do nosso altar Com mods, com itens que vem no próprio witchery Eu acabei fazendo esse cálice Aqui Que ele não é nada muito difícil de fazer E aproveitei e fiz uma kettle Que a gente também vai precisar dela Pra algumas outras coisas Por exemplo O cálice, ele é bom Mas ele não é a melhor das opções Por exemplo O melhor Ele, do jeito que tá Não é a melhor das opções Ele cheio É uma ótima opção Vou mostrar pra vocês Que eu não tô falando bobozeira E se liga Vou colocar o cálice aqui Certo? Aí vocês vão ver Que ele vai dar uma melhoradinha No poder do altar A gente tem 651 vezes 1 Se a gente botar o cálice aqui A gente só vê pra 1302 vezes 1, senhores Já aumentamos o poder do altar, né? Eu quero fazer mais um item Que ajuda o altar a ficar bolado Que é... A gente precisa fazer mais uma Etion Stone Então pra isso a gente vai precisar de um diamante O Whiff of Magic a gente já tem Então a lava embaixo Diamante no meio O Whiff of Magic em cima Temos mais uma Etion Stone O que eu quero fazer, galera Agora é um candelabro Que é aquele negócio que segura velas Eu não sei se vocês estão familiarizados com o nome e tudo mais Mas eu quero fazer um candelabro Que também ajuda a gente a aumentar o poder do altar É super simples de fazer A gente vai precisar de tocha De ferro E creio que só Creio que só Então vamos colocar aqui E o candelabro é esse aqui, galera Exatamente A gente vai precisar do ferro, das tochas e da Etion Stone Que a gente já tem E pronto Temos um candelabro Que vai ajudar o nosso altar A ter mais força Certo? Então vamos colocar aqui 1.302 vezes 3 Isso já é muito bacana Então vamos torcer, galera Vamos torcer para que a nossa árvore Acabe de se formar E comece a duplicar esse Wither Skeleton aqui pra nós Porque aí vai ser lindo Neste episódio a gente conseguiu fazer o Mutandes Que dá pra gente alguns itens relacionados ao mod do Witchery Que são básicos Porém a gente ainda não cultivou eles A gente não fez eles crescerem assim Pra gente ter em abundância Que a gente vai precisar ter Que eu acho uma coisa legal pra gente fazer no episódio de hoje É justamente isso Vamos ter abundância, senhores Vamos fazer aqui Muitas coisas envolvendo abundância Certo? A Roman A Spanish Moss A gente tem que colocar ela numa parede Pra ela crescer Então, peraí Deixa eu abrir aqui Eu vou deixar aqui dentro da minha casa mesmo Vou deixar aqui assim, ó Tá bonito, tá bacana Vocês vão ver como é que vai ficar depois E a gente tem também as três saplings principais do Witchery Que é a Elder A Roman E essa daqui que eu sempre esqueço Porque eu não sei falar o nome disso aqui Porque o nome disso aqui é muito difícil Mas vamos lá Vamos colocar então Bonnie Mill nas coisas tudo Olha só, essa aqui ficou bonita Tá bacana, tá legal Vamos pegar as madeiras Que as madeiras a gente usa também Só que o que me interessa mais de fato São as saplings Então, vamos Tem madeira aqui ainda? Não, não tem Você podia começar a cair naturalmente assim, né? Pra facilitar a minha vida assim e tal, né? É importante a gente ter muita dessas saplings, galera Porque a gente usa elas no... Spawnou um Ent Spawnou um Ent O Ent, que é uma entidade Ela aparece toda vez que a gente mata muitas árvores do Witchery E aí a gente tem que bater nele com um machado Por motivos de, né? É uma árvore Então a gente mata a árvore na base do machado Pode ver que tá dando até mais dano Que a minha Royal Guardian Sword nela Mas, cara É muito bom Porque ela dropa um item que a gente vai precisar Que é basicamente uma varinha mágica Que dropa, né? Que vai ser bem legal Calma, calma Aê, aê, cadê, cadê? Me dá o meu bagulho Essa é, rapaz Essa Ent Tweak É muito importante para nós Então por isso que também é bom desmatar as coisas aqui do Witchery Porque corre o risco de vir a entidade Arrumar uma treta com a gente E vamos ver se duplicou aqui, ó A árvore, ela tá completa Mas ainda não duplicou Pelo amor de Deus Duplica aqui pra bem Duplica, duplica pra cá pra bem Eu nunca despedi nada, cara Dá uma olhada aqui, galera Nossa Spanish Moans já começou a crescer O que é muito bom Porque a gente usa ela para fazer voodoo Voodoo Outras coisas loucas e tal Cadê a minha tesoura? Eu tinha uma tesoura Não sei onde está Vou parar mais minha tesoura Mas a gente pega ela com a tesoura Como se fosse qualquer outra coisa que cresce em parede do Vanilla Né? Que eu esqueci o nome dos bagulhos É matinho Matinho É sempre matinho Cresce como qualquer outro matinho E eu deixei aqui essas Roman Saplings Leaves, na verdade Pra dobrar Pra dobrar Pra dobrar Roman Saplings pra mim Uh, galera Não Por quê? É que é o Wither Skeleton Por que que tá duplicando? Por quê? Não Por que isso? Não Pô, o bagulho duplica Mas duplica pra Em vez de pegar um Wither Skeleton Ele vai pra um Normal Sateada, rapaz Vou deixar ali Vai que, sei lá Vem um outro Wither Skeleton pra mim Eu não sei se essa cabeça aqui Funciona pra Ó, funciona Legal, legal Ela funciona Então a gente não precisa necessariamente Deixar a do Wither Skeleton por aqui Massa Então, galera Duplicou Duplicou Vamos observar Pra ver se não Duplica Eu quero o do Wither Não quero o esqueleto normal não Pelo amor de Deus Sei que eu tô sendo exigente Mas não custa pedir Outra coisa que a gente precisa ter Pra facilitar a nossa vida, galera É essa Artana Essa Artana Ela faz com que A probabilidade de dropar itens Do Withery Quando você mata mobs Aumente Então é de extrema importância Que a gente tenha uma dessa Porque senão Vai demorar muito Pra gente conseguir os itens Que a gente quer Então vamos lá A gente vai precisar De uma Esmeralda Que graças a Deus A gente tá tendo muita Porque ainda bem Não é aqueles modpack Que Esmeralda É uma coisa assim Super difícil de se conseguir, né As Esmeraldas Vocês conseguem Com a certa facilidade aqui E a gente vai Precisar basicamente disso Não é muito difícil de fazer Por exemplo Em algumas coisas Que a gente for Fazer A gente vai precisar Tipo Língua de cachorro Que eu vou ter que sacrificar Alguns dos meus cachorros Que estão ali Os que estão sem nome ainda Não é os que estão Com nome de escrito Vamos testar Esses aqui que tá aqui fora Eles nem chegaram A entrar no canil bolado Vamos ver se vai dropar Aê A probabilidade aumenta Então a gente já tem aqui Uma língua de cachorro Que a gente vai precisar Pra alguns craftings Que a gente for fazer Porque afinal né galera É um mod que Mexe com bruxaria Por exemplo Quando a gente quiser Matar um creeper A gente tem que Tipo Dar o Eita Matei o porquinho Matei o porquinho A gente vai ter que Dar o golpe final Com a Artana Pra probabilidade De dropar O coração dele Que a gente vai usar Pra muitas coisas Ser maior Certo Então Olha só Nosso altar já tá Poderosinho Mas galera Seguinte No nosso próximo episódio A gente começa A mexer aí Itens bolados Mas o básico Do witchery É esses senhores Acredito que no próximo episódio A gente já faça uma coisa Muito bacana Muito mirabolante Certo Então meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se gostou mais ainda Compartilha Nas suas redes sociais A gente já ficando por aqui Muito obrigada por assistir Um beijo Da loira E eu fui